O que é o Outlast? Tá bom demais, coloca o headset, aumenta o volume no osso mesmo, tá ligado? Apaga a luz e bora cagar nas calças, ou melhor dizendo, né, conferir o vídeo. Primeiro, mano, eu quero falar sobre um jogo muito da hora, do mesmo estúdio por trás de Dark Souls. Error de ponta, tá galera? Que por sinal, ele envolve sobrevivência também. A trama do jogo acontece lá na era de Kyoto, no Japão, e a maior parte do jogo acontece na exploração de uma mansão feudal japonesa muito sinistra, mano. E lá tem muitas formas, não só de mortos-vivos, tá ligado? Mas também cadáveres ressuscitados, além de forças sobrenaturais e fantasmas. A gente controla três personagens aqui no game, tá? Uma é uma sacerdotisa e os outros dois é exorcista, mano. Uma das provas de que Kikonon é um terror sinistro é que se você tentar correr no jogo, isso vai drenar a saúde do seu personagem e vai atrair inimigos próximos, apesar da gente aí poder restaurar a nossa saúde usando a meditação. Mas claro, tá galera? Tem outros recursos pra gente recuperar essa saúde. A gente pode também aí usar água benta e alguns produtos fitoterápicos. Isso eu falo com gosto, galera. Esse aqui é um dos jogos que me motivou muito a jogar jogos de terror, tá? E que, mano, sinceramente, é um dos mais macabros que eu já joguei em toda a minha vida, filho. Além do motivo de ser baseado em 4 reais, uma das melhores franquias de jogo de terror, né, que eu já joguei em toda a minha vida e que, sinceramente, mano, até hoje eu não vi algo comparado a Fatal Frame. A não ser um título, infelizmente, que foi adiado há um tempo, que é o PT Siren Hills, que logo mais eu vou falar pra vocês. Fatal Frame, galera, conta com cinco títulos, que, por sinal, pra mim, é o segundo mais assustador deles, velho. Em breve eu vou tentar trazer um vídeo explicando perfeitamente a história de todos eles pra vocês poderem entender aí de uma forma melhor, tá? Mas tudo isso se resume a uma mansão abandonada, onde tem forças sobrenaturais muito sinistra, exorcismo, mano, e ritual shintoísta, que é um ritual tradicional no Japão. No Fatal Frame, galera, a gente tem como arma uma câmera onde a gente pode customizar ela com filmes específicos pra cada nível de fantasma, tá? Cada foto que a gente tira de forma correta, a gente causa, digamos, um frame fatal, como diz o título do jogo aí. E daí a gente exorciza, né? Essas coisas macabras. Se você é fã de terror, mano, eu recomendo muito que vocês joguem Fatal Frame, velho. É um jogo muito... Na verdade, é uma franquia, né? Muito foda, mano. Muito foda mesmo. Uma das melhores que eu já joguei até então. Beleza? Eu recomendo muito, mas, claro, toma cuidado. Não joga isso aqui sozinho, velho. Isso aqui é muito sinistro. Nas primeiras vezes que eu comecei a jogar o game, eu, particularmente, fiquei sem dormir umas boas semanas, mano. Mas é um jogo muito bom. Muito bom mesmo. Eu sou aqui o tipo de cara retardado, tá ligado? Eu morro de medo do negócio, mas eu quero jogar. Eu quero saber a história do game. Então, Fatal Frame é muito recomendado, pelo menos por mim, tá? Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Depois que eu joguei PT Silent Hills, galera, sinceramente, mano, eu fiquei uns quatro dias impressionado. Os brothers mais chegados sabem do que eu tô falando. Afinal de contas, quando eu fui jogar o game, eu chamei o bairro inteiro pra mostrar pra todo mundo que eu era o fodão emplacável. A história de PT é uma das mais macabras que eu já vi, galera. O legal é que ela é contada no rádio, que fica na estante do corredor do jogo, mano. E no game a gente controla um detetive que é chamado aí pra tentar resolver um mistério sinistramente cabuloso, onde nessa casa morava um casal, né, cujo marido matou a esposa, parece, que por sinal também tava grávida. E isso resultou, então, na perda do bebê. Logo depois aí de matar a esposa, né, o marido sai da casa, entra no carro e coloca aí uma música pra tocar e acaba ficando por lá, mano, por algumas horas. Logo depois ele se suicida. Mas Luan, por que que ele fez isso, velho? Que cara retardado. Pois é, eu também acho. Eu não sei por que raios de merda ele fez isso. Mas eu sei, mano, que apesar de ser pequeno o corredor dessa casa, muita coisa acontece, velho. Muitas vezes a gente se encontra no mesmo corredor de novo, tem alguns puzzles pra gente resolver, e conforme a gente resolve esses puzzles, a gente vai avançando, tá? Logo quando bate o relógio da meia-noite, o fantasma de uma mulher, mano, maior que o Michael Jordan, velho, resolve aparecer na sua frente. Eu acredito que essa mulher aí seja, na verdade seria, né, a esposa assassinada do cara. O game, como eu disse, foi infelizmente cancelado e tinha como direção o Guilherme Del Toro, né, que é uma das grandes lendas por trás do cinema aí, principalmente na criação de filmes de terror, além aí do nosso grande ídolo, Hideo Kojima, que é praticamente pai do Metal Gear Solid. Então, galera, PT Silent Hills não deve nunca ser jogado sozinho, mano. Eu joguei com meus parceiros, velho, caguei nas calças, fiquei sem dormir uns dias, tá ligado? Imagina sozinho, cê é louco? Ia pra CTI na hora, meu irmão. Não teria nem graça, mano, fazer esse vídeo sem citar Silent Hill, tá? O clássico e um dos mais aclamados jogos do PlayStation 1 é quase impossível, mano, ter sido dono de um PlayStation 1 sem ter jogado essa coisa aqui. O cenário do jogo é praticamente uma das coisas de primeira mão aí que já te mostra que você tá fodido, tá ligado? Afinal de contas, é só névoa, névoa, mais névoa, dificultando absurdamente a sua visão pra você não ter uma prévia de algum demônio vagabundo vindo na sua direção, tá ligado? Na época que esse jogo foi lançado, eu era praticamente uma criança, velho. Eu ia muito pra casa do meu primo jogar, mas no fundo, no fundo, eu queria que essa merda acabasse logo, que a energia do bairro acabasse, tá ligado? Eternamente, velho, pra ele nunca mais ligar isso, tá? Logo de início foi meio assustador, meio macabro, mas depois, apesar de ser macabro, igual eu falei pra vocês, eu comecei a gostar demais do jogo, velho. Eu queria ir pra lá sempre, tá ligado? Na parte quando a gente consegue todas as chaves pra entrar na escola, ah, meu filho, é aí que a diarreia começa, meu irmão. É aí que o filho chora e a mãe não vê. Aquelas criancinhas macabras no corredor da escola, velho, pra procurar a maldita Cheryl. Ah, meu Deus, que sofrimento. Lógico, né? Sem esquecer do hospital cabuloso, com umas enfermeiras muito bizarras. Bom, era sempre um novo desafio, mano, posar no meu primo pra gente jogar Silent Hill. Mas vocês já perceberam o pequeno detalhe, né, mano? Era sempre eu e ele juntos, mano. Nunca que não é ligado o videogame pra continuar isso aqui sozinho, velho. Nunca. Então eu aconselho, mano, não joga essa bodega aqui sozinho. A gente sabe que faculdade, mano, tem bastante gente bonita, bastante festa, badalação, muita mina gata, mano, muito marmanjo bonitão e coisa do tipo. Mas aqui em Obscure, mano, infelizmente não é assim, jovens. É completamente diferente, tá? Não sei se sua faculdade é assim não, mas eu acredito que não. Um aluno de uma faculdade da fictícia, Lifmore High, acabou desaparecendo, né, dentro dessa faculdade. Pois é, mano, muito sinistro. E então cinco amigos desse aluno acham isso meio estranho, mano, e começam a buscar pelo molecote dentro da faculdade. No decorrer dessa busca, galera, a gente encontra documentos bizarros, mano, sobre uma conspiração que envolve a criação de injeções para transformar esses alunos em monstros mutantes, velho. Além do principal experimento, através de uma planta aí que promete a imortalidade. Então, mano, é descoberto que a enfermeira dessa faculdade, né, a Elizabeth, e o diretor Herbert tem mais de 100 anos de vida. Mas de aparência, eles parecem ter aí só 60, 50 anos, graças aí a esses testes que fizeram um no outro. Enfim, galera, Obscure, mano, é um game incrível, mano. Tem cenários muito perturbadores, mano, muito mesmo. E nessa jornada sinistra, a gente pode controlar cinco personagens, aqueles, né, amigos do jovem desaparecido que eu falei. Conforme a gente vai jogando, a gente pode alternar entre eles e, claro, se deparar com uma mutação muito cabulosa que, graças a Deus, pode ser evitada com luz solar ou aí de lanternas que a gente pega no decorrer do game, tá? A gente pode adquirir também outros tipos de armas no decorrer do game pra gente tentar se defender. Desde arma branca também, né, bastão de baseball, uns bagulho muito louco, até pistola ou metralhadora. Enfim, pessoal, o game é muito bom, mas não pode ficar de fora dessa lista, velho. Não pode ficar de jeito nenhum. Obscure, fi, é cagaço um atrás do outro, velho. Já joguei muito isso aqui e, sinceramente, galera, é um dos melhores jogos de terror que já joguei também, tá? Muito legal, muito dinâmico, tem um enredo muito, muito bem feito, cara. É surpreendente o Obscure. Eu aconselho muito que você jogue, se possível, com uns 30, 40 parceiros juntos, tá ligado? Pra todo mundo cagar tudo de uma vez. O bagulho é insano, velho. Eu aconselho muito. Então fica assim, galera, esses são os jogos que mais me impressionaram, né? E literalmente, velho, tiraram o meu sossego de sono, na moral. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e se esse vídeo chegar, mano, sem likes, eu trago série de um dos jogos que vocês escolherem aqui nos comentários, beleza? Não esquece daquele like fortalecedor que ajuda muito no crescimento e na divulgação do canal também. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando trazer vídeos novos, beleza? Um grande abraço a todos vocês, tudo de bom sempre e uma boa sorte, né, mano? Porque é o que vocês vão precisar na hora de jogar esse jogo. Tchau, tchau.